Rapaziada, pode até parecer moleza, mas escrever um monte de versos rimados é uma tarefa difícil com certeza. Mas não é só no rap que a galera manda bem na arte de rimar. E até no rock'n'roll tem artista rimando sem parar. E antes de começar, só um aviso. O convidado especial é o Fábio Braza, que vai chamar o vídeo no improviso. Fazer rima não é moleza, nisso eu tenho destreza. E pra começar a brincadeira, as rimas mais absurdas da música brasileira. Se a lista é sobre rimas absurdas, nada mais justo do que a gente começar aqui falando do Caju e Castanha, uma das mais famosas duplas de embolada do Brasil. Os dois artistas ajudaram a popularizar esse gênero tipicamente nordestino, em que consiste em improvisar versos rimados e rápidos dentro de uma batida. É, a trajetória desses caras começou na infância, quando os irmãos José Albertino, o Caju e o José Roberto Castanha cantavam na Praça da Cidade, de Jabotão dos Guararapes, lá em Pernambuco. Infelizmente em 2001, o Caju original acabou falecendo, mas o sobrinho Ricardo assumiu seu lugar na dupla, mantendo vivo o legado do seu tio. É, desde então a dupla já lançou mais de uma dezenas de discos, e o destaque vai ir pra faixa O Pobre e o Rico, em que eles mostram todo o talento da embolada. O rico é quem come tudo, tudo o que quer ele come. Mas o pobre que trabalha ganha pouco e passa fogo. E através de uma letra bem divertida e bem humorada, Caju e Castanha retrataram as diferenças entre classes sociais. O filho do rico quando senta pra almoçar, tem lasanha com filé, picanha com caviar, um suquinho natural ou um copo de guaraná. Fala um pouco pra gente, cara, você gravou, já fez parceria com o Caju e Castanha. Já. Qual que é a influência aí da embolada no seu trampo? Então, antes acho que de querer improvisar no rap, né, porque eu já curtia rap, eu via rap, mas a cultura do improviso do rap não era conhecida quando eu comecei. Hoje que se popularizou. Antes, quem eu vi rimando foi o Caju e Castanha. E eu pegava o pandeirinho, eu já tocava samba, era boleiro, né, o boleiro tem que saber bater um pandeiro. Então eu batucava ali no pandeiro e tentava imitar eles. E o Caju e Castanha gravar com eles foi da hora demais, porque primeiro que, pô, os caras que eu escutava na infância, de repente eu tô gravando com eles. Segundo que eles são exatamente o que eles cantam, a simplicidade. Chegam lá com o chinelo no dedo, fazendo piadas, zoando todo mundo no estúdio. Cachaceiro sai de casa levando o vício na mente. E o som que eu gravei com eles foi de apelido, né? Por exemplo, começo da música, né? O povo mais criativo que existe no mundo inteiro é o povo brasileiro, não tem como duvidar. E faz piada e bota logo um apelido, e aí cê tá perdido, não consegue mais tirar. E olha lá, a gente gosta de inventar. E olha lá, e deixa que eu vou te explicar. Aí eu começo a denunciar os apelidos, né? Edson Arantes, na verdade, é Pelé. Mané Garrincha se chamava Manuel. E Silvio Santo, nem Silvio Santo ele é. Esse é o nome de artista de Senoa, Bravanel. Mas chega uma hora na rima que eu desafio eles. E quando eu cantei pra eles no estúdio, eu deixei o troco em branco, né? Porque eu falei, aí vocês me respondem. Ih, Cajuzinho, acabou com a gente, hein? Vamos lá. Em cinco minutos eles voltaram, e vai, liga o microfone aí, aí, pô. Outro grande rimador é o Gabriel Pensador, que ao longo dos seus quase 30 anos de carreira, lançou aí grandes hits como 234, 5678 e Astronauta. Mas a gente vai focar em Sobrevivente, a música mais recente, agora de 2019, que fala sobre temas como violência, intolerância, depressão e falta de empatia. É, nos versos o rapper, ele relembra tragédias, como a chacina em Suzano e o rompimento da barragem em Brumadinho, e traz aí uma reflexão sobre a frieza das redes sociais. Também chama atenção as mudanças no tom da música, pois em alguns momentos as rimas são rápidas, enquanto em outros tudo fica mais melódico, flertando também com o ritmo do trap, e deixa a música com bastante textura. É, além disso, o Gabriel ainda aproveita a faixa para relembrar da própria carreira, como no trecho aí, essa tribo é atrasada demais, famoso verso do hit Caximbo da Paz. Nós somos os otários ideais, rapaz é contra a lei e a lei é contra a paz, essa tribo é atrasada demais. Cara, assim, o Gabriel Pensador foi um dos primeiros brancos no rap nacional que ganhou, o tamanho que ganhou, o espaço que ganhou. Você sentiu dificuldade por ser branco, de classe média, fazendo um gênero de música que predominantemente não é esse... Sim, eu não gosto de me vitimizar, né? Sempre tem uma desconfiança, porque o movimento, a raiz do rap surgiu de uma luta do negro, né? E aí, de repente, o branco está ali, rola aquele lance aí, você está aí por brincadeira, você está aqui querendo se apropriar, qual é a sua? Mas acho que o talento quebra essa barreira, não, ele está na luta com a gente, aí o cara rima bem, e com o tempo você vai abrindo espaço. É legal essa parte, não é? Porque é uma coisa para se superar, e é da hora... Exatamente. As primeiras batalhas, a primeira que eu fui no Santa Cruz, me xingaram muito. Aí, seu boy, você está no lugar errado, foi um dos argumentos. E aí, eu fui campeão. Aí, a segunda vez, ninguém mais me zoou disso aí. Ele falou que é o Pedro, o braço é uma pedra, na sua cabeça, na sua mente, faz o verso consciente, de repente, você já viu que você caiu inconsciente. Mas o Gabriel, ele foi uma influência nesse tipo, assim, quando eu conheci o rap, eu não me via participando daquilo. E vendo o Gabriel Pensador, eu falei, pô, eu acho que eu consigo fazer. É possível. Eu consigo fazer esse tipo de letra. Lógico, as letras do Pensador são demais, mas, assim, abordar dessa maneira... Foi uma inspiração, né? É, foi uma inspiração. Eu sempre fui um menino sonhador, o meu sonho era cantar com o Gabriel Pensador. Na moral, porque desde moleque, esse maluco aqui é minha rep... Chega aqui somando junto na batalha, que é brasa, só que não é fogo de palha. E tá ligado, quando eu aqueço, incendeia. O brasa faz o show, a casa fica cheia. Por falar em crítica social, a gente traz agora o Sabotage, e seu som, Um Bom Lugar, que conta com a participação do Black Alien, do CD, e do Elion, e do RZO, no videoclipe. É uma junção de uma galera muito massa do rap aí, de um lugar só. Esse rap, ele mostra que, apesar dos problemas e dos preconceitos enfrentados, a periferia é um bom lugar pra viver e honrar. Aliás, falar bem da quebrada era uma das características fortes do rapper, e por isso o clipe dessa faixa foi gravado dentro da comunidade onde ele vivia. Outro destaque, em Um Bom Lugar, é a velocidade absurda do artista cantando alguns versos, até mudando a tônica de algumas palavras pras rimas serem possíveis de rolar. não voltar sujou. Infelizmente, o Sabotage acabou sendo vítima da própria violência que criticava nas suas letras e morreu baleado em 2003. Mesmo deixando o mundo muito jovem, o cantor fez grandes parcerias na música, ao lado da Negra Lee, do Chorão, do Sepultura, além de atuar nos filmes Carandiru e O Invasor. Eu tenho uma música em homenagem ao Sabota. A música, assim, eu como fã do Sabota fiz a minha parte da música e aí eu queria chamar alguém que conheceu ele. E aí a Negra Lee calhou. Até no dia que a gente gravou, ela chorou depois da gravação, foi algo bem forte. Será pra nós um anjo de asas negras? Um anjo de asas negras? Legal. Vocês compuseram junto a letra da música ou a letra toda sua? Então, a parte da Negra Lee faltava dois dias pra gravação e ela não tinha ainda composto. E aí eu falei, Lee, se você quiser, eu escrevo a sua parte, mas você tem que me dizer o que você quer falar, porque você conheceu o Sabota e a minha eu tô falando como fã, agora eu quero saber de você. E aí ela falou, poxa, então, primeiro que esse refrão lembrou o meu irmão, que também morreu. E segundo, falar pro Sabotage que os nossos ainda tão morrendo, no caso da Marielle, né, que, mas, toda vez que eu penso, né, no legado dele, na amizade dele e penso no amor do meu irmão, isso me dá força pra eu continuar a fazer, continuar essa missão. Caraca, ela te deu a letra. não, no que ela falou, assim, eu posso dizer que eu escrevi, mas, eu organizei o sentimento dela, assim. quem também manda muito bem nas rimas são os caras dos racionais, manda bem, os caras são os reis do negócio, né, os master do bagulho. E eles fazem um rap denunciando o racismo, o preconceito, a realidade que a sociedade vive, existem tantas bolhas na sociedade que as pessoas não enxergam, não veem, e aí os racionais fazem com uma maestria o lance de retratar a realidade, de você ouve as músicas deles, parece que tá assistindo um filme. É, ele cria as imagens, cria as imagens, você já fica num outro estado de espírito, toda vez que eu escuto o Racionais, quando eu vejo, já tô, tipo... Bom, fica até difícil aqui escolher uma música que represente o grupo entre tantos sons importantes como o Neuro Drama e o Homem na Estrada, mas o foco aqui vai pro Diário de um Detento. Nossa, nessa música o destaque não é a velocidade, mas sim a força dos versos e das rimas que contam um pouco sobre a história do Massacre do Carandiru lá de 92. Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Inclusive, galera, um dos autores da letra é o ex-detento José Niro que quis mostrar os problemas do sistema prisional brasileiro depois de sobreviver a essa rebelião. Então, assim, tem a ver o que a gente tava falando, né? É documental a história, né? Então ele escreveu um esboço dos versos numa folha e deu pro Mano Brown e daí o rapper começou a trabalhar no que viria a ser essa grande composição. Esse som, ele é tão importante que foi nomeado entre as 100 melhores músicas brasileiras da história e até o Papa Francisco ganhou de presente aí um pendrive com a música. Mano Brown ficou um tempo pra trabalhar na música, né? Eu fico imaginando você que é um cara que improvisa muito rápido. Você trabalha alguma música? Tipo, você fala assim não, eu vou inventar na loga, cara. Sei lá. Escrever música é outra ciência. É outra parada. É outra ciência? É outra ciência. Escrever, você tem que parar a pensar, trabalhar. E tem muito cara que é bom no improviso e ruim na letra e eu fico chocado. Quando eu vejo o cara bom no improviso e falo, mano, esse cara quando lançar o CD vai estourar aí. Aí vem a letra e falo, caramba, ele é a melhor rimã. Que louco, né? Os três. Bom, agora a gente vai adicionar um pouco de rock, punk e hardcore ao hip hop e falar das rimas pra lá de polêmicas do Planet Rain. A banda surgiu em 93, imagina em 93, gente. Eu já tinha 32 anos. Estourou dois anos depois com a canção Legalize Já, deixando bem claro a luta dos caras pela descriminalização da maconha. Que loucura, né? que assim, esse assunto é muito atual hoje em dia, de 93, olha os caras tão falando disso, que loucura. E além de falar da erva, a letra ainda distribuiu críticas pra políticos, violência, preconceito, hipocrisia da sociedade e se tornou um grande hit apesar de ter sido censurado nas emissoras de rádio e TV, enfim, imagina a causada que não foi na época. Mas por causa dessa polêmica no verso dos caras, eles tiveram alguns shows cancelados, os caras foram parar na cadeia por fazer apologia às drogas. É bom citar que por causa da mistura de ritmos, as rimas do Planet Ramp mudam de uma faixa pra outra, algumas são bem rápidas, outras mais gritadas e outras até um pouco puxadas pro reggae. Verdade, é verdade. Bom, pra encerrar, a gente vai falar de Raimundos, que trouxe esse vocal mais rápido, típico da embolada nordestina pro universo do rock. Aliás, uma das principais referências da banda de Brasília é o cantor Zinilton, que tem como característica as letras sacanas e recheadas de duplo sentido. O artista nordestino tocou acordeon em algumas faixas do álbum de estreia do Raimundos, além de ter sido regravado pelos caras nesse disco e em outros álbuns. É, por falar no primeiro CD, a canção Negra Jurema, ela ganha o destaque graças ao seu vocal veloz, deixando quase impossível entender o que é cantado pelo vocalista. E além da velocidade costumeira da embolada, os Raimundos também usaram algumas expressões nordestinas nos seus versos. Curiosamente, mesmo depois que saiu da banda por motivos religiosos, o Rodolfo ainda manteve esse estilo agressivo e rápido nos vocais do Rodox, mas sem palavras de baixo calão. Boiazar, fala pra gente agora dos seus últimos trampos, cara, o que você tem feito aí? Então, eu trouxe até de presente aqui. Colírio da Cólera foi o meu último trabalho que eu lancei, DVD, que inclusive tem a música aí com sabotagem. E esse aqui é um livro Infanto Juvenil, Anel de Giges, é um som meu, que virou um livro, quem quiser comprar também está à venda, o livro está à venda também, que fala de moral e ética para as crianças. É, isso é muito legal, tem um fundo educativo muito massa, né? Isso, aborda um tema ético. A música está no YouTube também, o Anel de Giges. E esse aqui, todas as minhas músicas estão nas plataformas digitais, no meu canal, Spotify, tudo. Fábio Brasa com dois ex, aí você encontra lá, mas esse aqui é presente para vocês. Obrigado, dá a hora, valeu. Obrigadaço, virado. Brasa, termina o programa agora mandando uma rima para nós. Quando o assunto é rima, geral sempre me convoca. Brasa, quer rimar? É claro, Brasa não pipoca. É, por isso que eu estou aqui rimando e mostrando talento, porque eu e o rap é um grande casamento. Então, eu sem o rap seria um infortúnio falar em casamento, que coincidência, o Fábio Júnior, olha aqui, rimando de brincadeira, sentado na cadeira, isso é rima de primeira brasileira, sem viagem, tenho a manha, tipo sabotagem, caju e castanha, por isso que no rap eu faço o meu serviço, o Sabota já ensinou que isso aqui é um compromisso, pois é. Falou até do Gabriel, para ele eu tiro o chapéu, para mim um grande menestrel, que me ensinou a ser um pensador, enquanto isso o Brasa se aflorou, evoluiu e inspirou, virou um grande improvisador, pode pá, faço isso com amor, é isso mesmo rapaziada, Planet Ramp também estava na casa, aqui você está ligado, você dá o tapa, eu vou fazendo a rima e levo a uma próxima etapa, isso aqui é sobre a rima, porque o Brasa entrou, já rimou e pegou o clima, também falamos até sobre Raimundos, que os caras cantavam alguns versos imundos, mas isso tudo bem, mas aí, estamos apenas brincando, esse é o Brasa na rima, no Pipocando, é nóis. E aí, galera, esqueci nada, valeu, meus amigos.